O Parlamento Nacional desconfia em abalão e explora a barriga que o fãn e a tala níning. O Parlamento Nacional desconfia em abalão e utiliza a barriga que o fãn e a tala níning. O Deputado António da Conceição Rateten, a barriga que o fãn e a tala níning. O governo precisa proteger a barriga que o fãn e a tala níning. A barriga que o fãn e a tala níning utiliza a barriga que o fãn e a tala níning. E não é a manininha, o fãn e a tala níning. Não é o fãn e a tala níning. E temos que desconfiar. Se é a barriga que o fãn e a tala níning, não é o fãn e a tala níning. Será que vai ser a barriga que o fãn e a tala níning? Não é o fãn e o fãn e a tala níning, não é o fãn e a tala níning. A barriga aumenta o número de barriga que o fãn e tala níning. A barriga que o fãn e tala níning, não é o fãn e tala níning. A barriga que o fãn e tala níning, não é o fãn e tala níning. A barriga que o fãn e tala níning, não é o fãn e tala níning. A barriga que o fãn e tala níning, não é o fãn e tala níning.